Bem, olha só, estou aqui mandando um abraço para o Reginaldo Barros. Eu desejo a você um dia dos pais maravilhoso, feliz dia dos pais. Eu sou pai de seis filhas, muita saúde, paz e harmonia para você. E felicidade do seu apartamento, na sua casa nova ou até na sua mansão, porque a gente tem que correr atrás, não é verdade? Eu era camelô e hoje sou o dono do SBT e do Baur. Ah, e tem o recadinho do Zaca para você. Fala aí, Zaca, olha só aí. O Reginaldo Barros passando aqui para desejar o feliz dia dos pais. Muito abençoado, com muita saúde e muita paz para você, tá bom? Como o nosso Silvio Santos falou. Um abração para você do Zaca, do Silvio e do Rodrigo Cássio, tá bom? Um beijão para você e para toda a sua família. Tchau!